E aí pessoal, Alisson aqui. Dessa vez eu quero comentar um pouco de mais uma treta aí de celebridades políticas na internet. E dessa vez a treta é entre o Joel Pinheiro da Fonseca, alguém com quem eu já tive o prazer de trocar algumas ideias aqui no meu canal, né? E o Jones Manuel. O Joel, pra quem já conhece, pra quem não sabe ainda, enfim, né? Ele é um comentarista político, um cientista político, filósofo, enfim, que dá vários pitacos, sempre com seu viés liberal sobre os fatos políticos, né? O Jones Manuel, até onde eu sei, era uma figura nova pra mim, mas é um professor de história, se eu não me engano, estalinista ferrenho, né? Ou seja, alguém que de fato admira um regime socialista a la Stalin. É o que eu percebi, é o que eu sondei até agora, e os tweets dele, e essa treta começou lá no Twitter, os tweets do Jones Manuel são, obviamente, antiliberais, ou seja, são, por essência, contrários a qualquer coisa que o Joel venha a falar. E como o título desse vídeo aqui sugere, deixa bem claro, a gente vai falar aqui sobre venda de órgãos, ou seja, imagina o seguinte, você está lá, em sua casa, você talvez nem tenha casa, mas você só sabe de uma coisa, eu preciso de dinheiro. E descobre que você pode doar um rim, você pode doar algum órgão qualquer, talvez um órgão não vital de preferência, e tem alguém pagando por esse seu órgão, né? A questão é, você deveria ter o direito de efetuar essa transação? Você, enquanto indivíduo, deveria estar capacitado numa legislação vigente de qualquer país, inclusive capacitado moralmente a poder fazer essa transação? Ou isso deveria ser considerado como imoral por si mesmo? Isso deveria ser banido, deveria ser proibido de uma sociedade íntegra correta? A treta que a gente vê aí é justamente nesse ponto, né? É o fato de que o Jones Manuel, atacando o Joel, né? Percebeu, descobriu que o Joel escreveu um artigo, se eu não me engano, lá em 2014, escreveu um artigo no passado aí, em que ele defendia a possibilidade da venda de órgãos, e aquilo foi usado como uma carta política aí pra falar mal de liberais, né? Porque tudo que o Jones faz é justamente deixar claro, ó, o liberal defende uma coisa imoral, alguma coisa errada aos meus olhos, ou errada aos olhos do meu público e, portanto, liberalismo é ruim, né? É sempre aquela falácia da generalização apressada, né? Que pega um dado ali, extrapola e diz, pronto, isso aqui é lixo, né? E, da mesma forma, os liberais atacam muito esse Jones Manuel e sua equipe, sua trupe de comunistas da internet, né? Que volta e meia estão defendendo algumas coisas que não são moralmente toleráveis para os liberais, né? Eu me enquadro, vocês me conhecem bem, eu me enquadro aqui entre os liberais, e eu quero mostrar um pouco aqui do que o próprio Joel, eu acompanho Joel, não sei exatamente da narrativa do Jones, né? Mas o Joel fez uma thread aqui explicando a treta, né? Então, vamos tentar ver aqui um pouquinho, tá bom? Aqui, ó, Joel falando, né? O picareta Jones Manuel, em meio a insultos gratuitos para lacrar entre seus fãs, ressuscitou um texto meu sobre a venda de órgãos, né? A ideia básica de um mercado de órgãos não vitais é que, podendo vender, a oferta de órgãos seria muito maior, e isso reduziria drasticamente a fila dos transplantes, evitando muitas mortes. Além disso, a pessoa que vendeu o órgão sai com o bom dinheiro em mãos, né? Aqui ele volta a criticar, né? É um absurdo alguém vender um órgão? Ora, mas a gente aceita que a pessoa doe um órgão, ou seja, que venda a preço zero. Se ela pode dar de graça, e não vemos problema nisso, porque é um problema permitir que, ao invés de sair de mãos vazias, ela ganhe com essa ação, né? Tem outras coisas aqui que, claro, o Joel tá tentando se explicar, explicar seu posicionamento, explicar a adaptação da sua visão quanto a isso, né? Enquanto o tweet do Jones Manuel, não vou nem procurar aqui, mas é um tweet totalmente contrário, né, pessoal? Totalmente contrário à ideia da venda de órgãos, né? Eu não vou colocar aqui porque eu tô com preguiça, mas eu quero comentar isso num nível filosófico moral, porque esse canal aqui é de filosofia, é um canal que a gente trata de questões da filosofia moral especificamente, especialmente, né? E um assunto muito polêmico no âmbito da moral, no âmbito da ética, é justamente, nós devemos estar autorizados moralmente a vender órgãos. E, bom, eu tava consultando aqui algumas ideias sobre isso, e eu vi lá na CEP, né, que é a Stanford Encyclopedia of Philosophy, né, a enciclopédia de filosofia da Stanford, que é mundialmente reconhecida, é super recomendado pra quando vocês estão atrás de posicionamentos filosóficos sobre temas polêmicos dos mais variados, e eu vou elencar alguns pontos aqui, que primeiro, pontos positivos pra defesa da possibilidade de venda de órgãos, que tem a ver justamente com o que o Joel tem falado aqui, e depois eu vou ver alguns desses pontos negativos, que talvez sejam pontos que o Jones Manuel poderia utilizar pra sua defesa contra a venda de órgãos, né? Mas, bom, existem três argumentos principais, até onde eu percebi, pelo direito, né, à venda de órgãos. O primeiro dele é o argumento baseado no respeito à autonomia, né, que é um argumento geralmente libertário ou liberal, e que tem tudo a ver com a ideia de autopropriedade, ou seja, meu corpo, minhas regras, né, que é um lema muito utilizado aí pela esquerda, especialmente uma esquerda feminista, né, mas que é um lema que parece que tem sido deixado pra lá, não tem sido mais adotado ultimamente aí, porque perceberam, olha só, essa é uma visão liberal da realidade, e nós não queremos um feminismo liberal, nós queremos um feminismo comunista, um feminismo radical, enfim, então essa ideia de meu corpo, minhas regras, não é à toa, podem ter certeza que não é à toa, que ela não tá sendo muito martelada midiaticamente hoje em dia. E esse argumento, né, do respeito à autonomia, o argumento da autopropriedade, diz basicamente que indivíduos autônomos, especialmente adultos competentes, plenamente mentalmente sãos, têm um direito legítimo, um direito imperativo a fazerem o que eles querem com seus próprios corpos. E aqui entra não apenas o direito inalienável a fazer o que quiser com o próprio corpo, a cuidar da própria vida. Claro que esse direito, pelo menos constitucionalmente, legalmente, não sei, ele não é exatamente, plenamente realizável, acho que talvez em nenhum país, porque existem diversas limitações. Ah, o que a gente pode fazer, por exemplo, eu não posso dirigir por aí sem usar o cinto de segurança, isso seria considerado ilegal, eu também não posso me suicidar, é uma espécie de crime. Tem várias coisas aí que existem limitações no plano legal. Agora, no plano moral, esse argumento aqui da autopropriedade, do direito à autonomia individual, está basicamente alegando que não há argumento melhor para a gente avaliar aí se um adulto que é consciente, consegue consentir, se ele está errado ou não a fazer alguma coisa com o seu próprio corpo, especialmente se essa coisa não causa danos a terceiros, não há um argumento melhor que não o de respeito à autonomia individual. E aqui a gente pode pensar em princípios bioéticos, que a bioética, especialmente a bioética anglo-americana, ela tem quatro princípios bioéticos, dentre os quais está o princípio da autonomia. Tem o princípio da não-maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da justiça, que eu poderia trazer aqui, mas basicamente o princípio da autonomia está defendendo isso aqui. Os indivíduos devem ter o direito de serem reconhecidos como autônomos, ou seja, poderem, inclusive, vender os seus órgãos, se assim acharem proveitoso, se assim reconhecerem que é uma boa para eles mesmos. O segundo argumento é esse aqui, que o Joel comentou, de que a oferta de órgãos seria muito maior e isso reduziria drasticamente a fila dos transplantes. Esse aqui é o argumento de salvamento de vidas, que está lá na CEP, vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. O ponto aqui é que, a despeito de a venda de órgãos por si mesma parecia algo maléfico para algumas pessoas, o fato é que as consequências dessa venda podem ser muito benéficas para a sociedade como um todo. Especialmente se a gente pensar aqui numa visão econômica da coisa de alocação de recursos, esses recursos escassos, porque muitas pessoas têm órgãos que são saudáveis, órgãos não vitais que não vão fazer falta e que poderiam ser extraídos dessa pessoa e colocados numa outra pessoa que precisa desses órgãos. Ou seja, o ponto aqui é que a venda de órgãos acabaria sendo um meio muito interessante para alcançar um fim benéfico, que é atingir o bem-estar de mais pessoas. Já o terceiro argumento a favor da venda de órgãos é o argumento pela consistência. Na CEP diz que muitos autores têm apontado para o fato de que não existem diferenças fundamentais entre você vender um órgão específico teu e tu trabalhar em algum trabalho, em algum trabalho socialmente aceito que seja de evidente risco. Ou seja, existem certas práticas sociais amplamente aceitas, especialmente dada a necessidade dessas práticas, que envolvem riscos às vezes muito maiores do que a venda de órgãos. Aqui a gente pode pensar em alguns exemplos como mineração de carvão. Acho que foi em 2012, se eu não me engano, que explodiu uma mineradora abaixo da terra que ficou, sei lá, 40 dias com os mineradores tendo que comer as próprias fezes e tomar a própria urina. É um trabalho atualmente necessário, atualmente bastante lucrativo para as empresas que exploram, bastante lucrativo às vezes para os próprios trabalhadores que estão ali, mas que envolvem um risco tamanho a nível de perda de vida, a nível de intoxicação. Outro trabalho também muito comum é o mergulho em alto mar, o combate a incêndios que os bombeiros fazem direto, muitos acabam morrendo também, o serviço militar numa guerra justa também. São só alguns exemplos de trabalhos socialmente aceitos que poucas pessoas seriam contrárias atualmente. Além disso, qualquer um desses trabalhos pode ser plenamente considerado mais perigoso do que vender um rim. E tem um detalhe, já que a gente está falando de moralidade aqui, porque, de certa forma, a moralidade diz respeito às representações que a gente tem quanto a alguns assuntos sobre o nosso entendimento de que aquilo é certo ou errado. Esses trabalhos, como combate a incêndio, como mineração de carvão, são trabalhos geralmente considerados como heróicos. O ponto aqui do argumento pela consistência é que se a gente olha para trabalhos de alto risco como combate a incêndio ou mineração de carvão e a gente olha para esses trabalhos como, meu Deus, esses caras são os heróis, eles estão fazendo um bem para a humanidade, porque é um trabalho que envolve a venda de órgãos, que ajuda diretamente, de forma factual, outra pessoa, porque esse trabalho deveria ser entendido como não heróico ou então como maquiavélico ou então como abominável. O ponto da consistência aqui é que a gente não pode avaliar certas tarefas como boas por conta das suas consequências, enquanto a gente avalia outras tarefas por conta das suas intenções ou por conta do que elas são em si mesmas. Isso aqui é o famoso dois pesos, duas medidas. A gente tem que ser coerente, a gente tem que ser consistente na hora de avaliar e defender certas práticas sociais que, sim, podem ser vistas em seu aspecto moral e sendo julgadas, então, por isso. Ou seja, como diz aqui na CEP, é inconsistente permitir que as pessoas sejam pagas por trabalho arriscado enquanto não se permite que as pessoas sejam pagas por seus órgãos. Mas, bom, pessoal, esses são apenas três argumentos favoráveis, então, a possibilidade de venda de órgãos. Alguém pode usar esses argumentos sem necessariamente essa pessoa endossar a prática. A mesma questão da legalização, da regulamentação, enfim, da cannabis ou de outras drogas que podem ter alguma complicação para a vida da pessoa. A gente está falando aqui de criminalização, de legalização e também de questões morais. E uma questão moral que é muito interessante para a gente avaliar sobre isso é um argumento contrário à venda de órgãos que é o argumento pelo altruísmo. Esse argumento é um pouco diferente porque ele está falando, ele está defendendo que o altruísmo em si mesmo tem um valor inerente, ele tem um valor próprio. Então, se de alguma forma esse altruísmo que existe no mundo ele é danificado, então a vida em sociedade está perdendo valor, os seres humanos estão deixando de ter valor em suas vidas. E eu vou ler aqui o argumento, porque ele tem uma estrutura específica e vocês podem comentar e dizer o que vocês acham. O altruísmo é uma coisa boa intrinsecamente ou por causa de seus efeitos positivos ou ambas. Ou seja, a gente pode avaliar o altruísmo em questões intrínsecas, por ele ser o que ele é ou por seus aspectos positivos. Essa aqui é a primeira premissa. A segunda é permitir ou praticar a venda de órgãos diminuiria a quantidade de altruísmo no mundo. Ou seja, as pessoas não dariam mais seus órgãos por aí sem ganhar nada. Elas iriam começar só a querer vender, só a ganhar dinheiro com eles. É um argumento de que a gente acabaria não fazendo mais a doação de órgãos, ou seja, a gente não compartilharia algo que é do nosso íntimo, algo que é nosso com o outro em função do outro, em função do altruísmo, mas em função de que a gente passaria a ganhar alguma coisa com isso, a ganhar algum lucro, a ter algum dinheiro, enfim, é sempre uma questão de cálculo de custo-benefício subjetivo. E a conclusão é essa, portanto, não devemos permitir ou praticar a venda de órgãos. Mas esse argumento, embora ele possa soar atrativo para algumas pessoas, ele tem um defeitinho, que é o fato de que o altruísmo, embora ele seja benéfico em muitas situações em função de suas consequências, não podemos afirmar que ele é intrinsecamente bom e, portanto, não é porque a gente diminuiu certas práticas altruístas no mundo que, portanto, o mundo perdeu valor, as pessoas perderam valor no mundo. E só para dar um exemplo aqui, vamos pensar aqui de um racista. um exemplo clássico que a gente pode ver no livro do Michael Sandel, no Justice, que o altruísmo é uma coisa que é distribuída em todos os seres humanos, claro, que talvez não em psicopatas, mas o altruísmo é muito comum na espécie humana. E, mesmo que o altruísmo exista, nós somos ainda evolutivamente tribais, ou seja, nós evoluímos para entrarmos em disputas tribais. E uma prova disso é essa treta que eu estou comentando aqui entre o Jones Manoel e o Joel Pinheiro da Fonseca. Então pensem aqui num racista, alguém que acha que, sei lá, negros não devem existir, ou um xenófobo, sei lá, um cara que acha que é asiático, tem tudo pinto pequeno e, portanto, são inferiores a ponto de reproduzir a espécie, enfim, tem vários problemas aí, vários posicionamentos que são preconceitos e que são muito tribais na nossa espécie. pensem nessas pessoas. Elas não têm altruísmo? Elas não conseguem operar por empatia? Bom, o ponto aqui é que mesmo um racista consegue ter atos altruístas, ele consegue sentir empatia, mas não significa que ela vai ser universal. Ele pode perfeitamente aplicar o seu altruísmo apenas para aqueles que são da sua própria raça ou da sua própria etnia. Então sim, pensando aqui num mercado em que a venda de órgãos é proibida. um racista pode perfeitamente dizer que sim, eu vou doar os meus órgãos, mas apenas para aqueles que são da minha raça. O que a gente vê aqui então é um ato legitimamente altruísta, mas que talvez poucas pessoas diriam que é um ato belo e moral. E por fim, um outro argumento contrário à venda de órgãos é o argumento da exploração, da instrumentalização e da objetificação. Esse argumento é muito comum porque é basicamente uma visão kantiana da coisa, de que tu não pode tratar os indivíduos como meios para fins, tu deve tratá-los como fins em si mesmos. Claro que essa máxima kantiana do imperativo categórico, a gente não necessariamente essa máxima vai nos levar à ideia de que a venda de órgãos é algo ruim. Porque se de alguma forma a autonomia que garante a dignidade da pessoa humana na visão do Kant, se a autonomia está sendo respeitada e o argumento dos libertários é que o respeito à autonomia inclui o direito de as pessoas poderem vender seus órgãos, ou seja, se a autonomia está sendo respeitada, então não necessariamente as pessoas por si mesmas quererem ofertar seus órgãos em troca de recursos com outras pessoas, isso não necessariamente vai ser uma forma de tratar essas pessoas como meros meios, já que elas mesmas estão vendo nessa negociata, nessa negociação, nessa troca de recursos uma troca justa, uma troca que respeita os dois lados, respeita os dois fins em si mesmos. Então o argumento aqui da exploração a gente pode pensar inclusive em um argumento até comunista, um argumento socialista talvez, o Jônes Manoel é declaradamente stalinista e ele é de uma vertente marxista, de pegar em armas, revolução, acabar com os liberais e não sei o que, todo aquele blá blá blá, a visão de exploração é geralmente aquela de que existem classes sociais e essas classes estão em constante disputa, ou seja, é aqui no argumento da exploração que a gente vai ver aquela, aquele típica, a típica ideia de que apenas quem vai vender seus órgãos vão ser pessoas totalmente pobres, marginalizadas, que vão estar sendo exploradas por pessoas ricas que tem dinheiro para pagar esses órgãos e que portanto apenas pessoas que tem alguma renda suficiente para comprar órgãos e elas vão se beneficiar desse amplo mercado aberto de órgãos. Só que esse argumento se baseando na ideia de exploração é bastante questionável porque mesmo numa sociedade em que a gente possa tranquilamente imaginar uma sociedade que não existe, não permite a venda de órgãos e na verdade o Brasil, por exemplo, é uma dessas sociedades, mesmo nessa sociedade a exploração ainda ocorreria em diferentes formas a despeito da possibilidade da venda e uma dessas formas totalmente conhecida basta pesquisar aí na internet é o tráfico do mercado negro de órgãos e todo mundo sabe que mercado negro é algo que vai existir a despeito de qualquer regulamentação a gente pode pensar por exemplo no mercado negro de cigarro o cigarro é algo que é legalizado algo que é regulamentado e ainda assim existe mercado negro de cigarro especialmente aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre na fronteira com o Uruguai com o Paraguai enfim a gente consegue muitos produtos cigarro vagabundo bem baratinho e que não é regulado por Anvisa nem nada e é totalmente feito às escuras claro que às vezes a gente vê o cara vendendo no meio do centro mas ainda assim é ilegal ou seja o ponto aqui é que abrir o mercado para a venda de órgãos venda de órgãos é algo que já existe em mercado negro abrir o mercado para isso não é algo que vai piorar o status da exploração na verdade com a abertura do mercado e a regulamentação a gente pode ter algum controle social muito mais amplo muito mais eficaz sobre os efeitos nocivos dessa exploração e aqui a gente tem que sempre separar as consequências práticas que resultam dessa troca entre órgãos e dinheiro ou entre órgãos e outras coisas que as pessoas quiserem vender e as consequências práticas desse ser um mercado que não é permitido e aqui entra também a ideia de instrumentalização e objetificação que dialogam justamente com essa ideia de status inerente da dignidade da pessoa humana o ponto da CEP que a gente vê é que existem muitos e muitos trabalhos que mesmo numa sociedade totalmente moral íntegra correta a gente pode entender esses trabalhos como trabalhos exploradores como trabalhos instrumentadores e objetificadores e que não é porque eles têm esse rótulo não é porque são formas de utilizar outras pessoas como meios para alcançar fins que eles são imorais por si mesmos na verdade qualquer mercado de bens e serviços é uma forma de trocar mercadorias trocar bens trocar dinheiro trocar qualquer esforço físico fazer mais valia sempre com a presença da instrumentalização da mão de obra de alguém da força do trabalho de alguém às vezes inclusive do corpo sexual de alguém como por exemplo as prostitutas as profissionais do sexo e que nem por isso é algo ruim é algo do mal algo que deve ser banido da sociedade e pessoal mais à esquerda como a esquerda talvez mais radical como a própria do Jones Manuel sabe muito bem que seria meio reaça demais a gente censurar o mercado do sexo das prostitutas não é mesmo? Ou seja o argumento da exploração instrumentalização e objetificação ele não é tão bom porque ele não consegue provar o status inerentemente imoral de atos que são exploratórios instrumentalizadores e objetificadores ele precisa de um plus a mais do que a mera constatação disso enfim pessoal esse vídeo aqui já está meio longo então eu vou deixar para vocês essa reflexão eu quero saber o que vocês acham dessas considerações sobre o mercado tanto o mercado negro da venda de órgãos quanto o mercado livre o mercado aberto no mercado talvez regulamentado talvez no mercado ultralibertário que não tem regulamentação nenhuma o que vocês acham disso? Será que o Joel Pinheiro está certo ao defender a possibilidade da venda pública de órgãos a venda transparente ou não enfim por meio de algum dos argumentos libertários ou liberais que eu trouxe aqui ou será que quem tem razão aqui é o time do Jones Manuel que está criminalizando ou tornando imoral a venda de órgãos enfim o fato é que eu acredito que os dois estão sendo minimamente consistentes com seus posicionamentos políticos o Joel pelo fato de ele ser um liberal que acredita nas liberdades individuais e o Jones pelo fato de que bem ele é um comunista socialista estalinista que acredita que a ideia de meu corpo e minhas regras não é uma boa ideia e portanto ele quer regular a vida alheia com o seu poder estatal seu poder bélico enfim parece que eles estão sendo minimamente coerentes com as suas filosofias políticas então eu vou ficando por aqui eu sou o Alisson Augusto quem quiser apoiar o canal pode acessar alissonaugusto.com.br e vamos tretar agora nos comentários forte abraço tretar agora tretar agora tretar agora